Ó, 10 segundos, galera, se nós não focar o Nexus, pelo amor de Deus, é só bater, mano, ó Ó, bate aí, ó, não dá nem tempo dos caras nascer, bobear, no máximo o Lecim Ah, esse galera Jogão, hein, mano, esse jogo foi muito difícil, mano Oi, YouTube-se, pra dar um joguinho pro YouTube isso aqui, hein, mano Deixa eu ver se os caras do outro time ali eram challenge, mano Ó, o Lecim era grão-mestre, será que não tinha nenhum challenge lá? Ó, o Dopa from Bahia era challenge mil pontos, caralho, deixa eu ver o ADC Mestre, beleza, split punch tá como? Deve tá GM, né? Beleza, fila boa, hein, mano Bora pra próxima aí, né, galera Tá, vou ter que fazer campeão AP, hein, galera, ó Ou é Diana, ou é Evren, ou é Fiddle, ou é Chaco AP Pô, acho que eu posso lançar um Fiddle, hein, mano Dá pra lançar um Fiddle, mano Vou lançar, vou lançar, de mão no Fiddle mesmo, ó Tá, o que me fode muito lá, mano, vai ser os stun dos bonecos, né, que vai foder o Fiddle E esse Jarva e a ult da Vex, o resto é bem de boa, mano Dá pra sair deles bem tranquilinho Cês querem que façam uma explicativa de Fiddle aí, galera? Que que cês falam? Faz, vou lançar então, pera aí E aí, galera do canal, beleza? Tô jogando uma partidinha de Fiddle Sticks aqui agora do canal E guardamos a parte de baixo e a parte de cima para defender a Diana Beleza? Mano, me senti aqueles gamers lá Tem um rapaz que fala assim, não tem? O Edu, B-B-R-K-S Edu, acho que é esse aí, né? Galera, olha o Vieno falando que o Dezica vai soltar outro código no Discord, mano É só entrar no Discord que o Dezica tá sorteando lá também, viu? Ah lá, os caras tão ouvindo do outro lado, mano Vendo Extreme 15 Pô, galera, eu vou fazer a explicativa E os caras lá vão estar ouvindo tudo, mano Puxei Red, depois Galinha pra fazer dois campos ao mesmo tempo, né, mano? Então de Fiddle, você precisa usar a mamada sempre pra fazer dois campos O importante de qualquer campeonato de Angola também é revisar o auto-ataque, ó, galera Pro Red de queimar, tá ligado? Acho que eu vou gancar cedo o mid, hein, Vex? Tô achando que eu vou gancar aí, tá? Hum, vou gancar a Vex cedo, hein, galera? Tá, já que eu não vou gancar, galera Eu vou upar dois envios no W Porque aí eu consigo fazer o clear mais rápido, né, mano? Mais dano na mamada, mais rápido nós matamos os bichinhos Garajar o team, mano E valeu pelo resub de cinco meses aí também, entendeu, gado? Acho que dive top era uma boa, mano Mas a Riven queria dar B Quem vai tomar dive agora vai ser minha bot lane, né? Caralho, o cara conseguiu fazer... Caralho! Caralho! Que porra é essa, velho? Ah lá, já tomou o primeiro CC Já tomou o segundo Se flashar... Morre igual... Ah! Flashzinho por Prime da Riven lá, família Ainda não serve não, mano Ó, tirei bastante as visão Na real, mano Melhor do que fazer o dragão É dar um flash nesse bot, ó Eu vou flashar o stun Flashei o stun Silence Suga gostoso Bobear, nós mata os dois Uhul! Beautiful! Agora desvia da ult da Vex Desvia da ult da Vex Tem umas coisas que, tipo, não dá pra acertar, entendeu? Nem tudo tem como sair da melhor maneira possível, né? Naquela perfeição adequada Então, errar é normal Bom que a gente já vai entendendo aí Ah, é normal Ah, errou, errou, ué, entendeu? Nada novo Aqui, saco, tô aqui, velho Nossa, sabe pra caralho Tem um Ard Morrer, família Mata ele, Riven Fala que você mata o Riven Aquela rosinha É, fala dele, hein, galera Erramos, erramos Mas também deu pra acertar, né, mano? Fala dele, ó Vai pra base aí, doidão Nem tenta, nem tenta Não tenta Nove meses, maquinho Se pá, eu tenho um plano aqui de novo Mano, vamos ver se eu vou conseguir executar ele Na real, estartar esse aqui não era ruim também não, hein, mano? Beautiful, beautiful Fui No escuro mesmo Fodas Fodas Toma, mano Caralho, a Jinx quase morreu ainda, mano Esses caras tá foda Caralho, velho Achei que o cara ia sair vivo, mano Que porra é essa, família? Vamos que eu tô sem medo Vamos que eu tô sem medo Aqui os caras não esperavam que o meu ult ia voltar, não, tá ligado? Voltou muito rápido, mano Ult de novo, aí Vocês tão vendo agora o porquê da bota do CDR Aí eu peguei também, é... Caça Suprema, tá ligado? Ela faz minha ult voltar mais rápido Então tudo isso é o que tá fazendo ter ult toda hora, né, mano? Dano o Fiddle já tem, tá ligado? Então por isso que eu não faço essa bota de... De penetração Eu só preciso de CDR, mano Literalmente CDR XP É isso que eu preciso, mano Ó o Paltorano Ó o Paltorano Ó o Paltorano Pra cá, pra cá Ó o Paltorano Ó o pixelzinho lá que nós já sabe, ó Luta nessa aqui, né? Pega o Xeraph primeiro Porque ele é mais enjoado Já emenda nesse aqui Eu tenho um corta-cura dessa vez Só suga ele, ó Toma essa sugada Se pá Dá pra ir Baron, galera Será que dá pra ir Baron, mas... Ô! Deixa o like, Ize! Aproveita e lança um comentário especial Pup! Se você ficar moscando aí, ó Ó Ah, mano Que merda de Ward, hein? Ó, ó o Trenquereno Ó, ó Ó o Trenquereno Ó o Trenquereno Ó o Trenquereno Ó o Trenquereno O W aqui O cara apareceu Tomou firme no W Quem ainda tá querendo amar? Eu tô, mano Todos os dias Só um amor agora Papo reto Ó, 20 segundos sem o Odisse Pra nós dar GG nele, mano Ih, maluco Tá maluco ou sou maluco? Mano, eu queria muito Outro round aqui, tá ligado? Mano, a Luxup, velho Tá dando IK no ADC dos caras, velho Mesmo usando o Cleanse, velho De nascer, velho Caralho, o cara nasce e morre, velho Ó o outro Ó, nós falamos que iria dar GG rápido, hein, mano Pra jogar outro, ó Vamos que dá tempo Completa Completa Mais um Oi, Marquinhos Oi Não sei se lembra de mim Eu usava a linha de Niki Pra ficar mais charmosa Mas agora uso meu nome mesmo Saudades do Vieno Agora eu lembrei Mandou esses Saudades do Vieno No final aí Eu lembrei Valeu pelo Donato, hein, mano Cadê o Vieno, hein? Nossa, flash pro Prime Mama Dá pra mostrar o pirulito pros caras aqui ainda, hein, mano Ó, deixa eu mostrar o pirulito ali Caralho, não consigo andar, velho Ó Toma Jogão Caramba, galera Well played, hein, mano Essa aqui dá pra ir pro YouTube, galera Fiddlestick, mano Tentamos lançar uma explicativa no comecinho aí, né, mano Pra tal Pra galera pegar o discernimento Top dano da partida, tá vendo? Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever para mais conteúdo como este Comenta aí embaixo do que você quer ver eu jogando Ah, vamos nessa Já manda assim também no finalzinho, ó Meu Deus, sete minutos de fila, mano Tentamos lançar uma explicativa no finalzinho, ó 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 Tentamos lançar uma explicativa no finalzinho, ó